Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Qualquer lugar que arremessar aqui pode sair um peixe Tá tão bom que a gente fica até perdido sem saber onde arremessar Tirei ele da boca dele Vai, vai, vai Aí, aí brabo Aí brabo Mas tá demais, hein Não papai, aqui é a braba É a braba, tô falando, a braba ela não perdoa não A braba ela não perdoa não Tu livra de um raio, amigão Mas de outra lapada tu não livra não Bezmaster, Bezmaster Embarcamos Embarcamos Voltamos ao vivo, amigos do Segundo Tempo Ô Marreta Demos uma paradinha pro rapaz Tá começando a ficar difícil, Marreta Demos uma paradinha pro rapaz Tomar uma cervejinha dele Que ele tava um pouco nervoso Acho que tava sentindo um pouco de dor Pronto, tá solto Tá aí, bonitão, vai embora Já contou o ponto Seis Desembainhamos a espada Deixa isso Pera aí, pera aí Não, não adianta, cara Se você pegar agora não vai anular Você vai levar a lapada E não vai pegar E pela sua gracinha, bicho Só pela gracinha Você ainda vai tomar uma pancada Eu vou dar um arremesso e vou pegar Você vai tomar duas seguidas Que é pra você aprender a respeitar Vê Parou, 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 parou Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ô sociedade Tá começando a ficar É agressão isso aí já Ah, cara Já solta o roxinho agora Não, tá Eu já não sinto mais o braço Já Tá dormindo Quer que pega mais pra cima? Não, não, pode dar ali mesmo Tá aqui mesmo, tá bom Gui? Pode ser? É Ai, que viado, velho Ai, filho da... Nossa O duro é que fica curmando depois É, você foi brava Pô, eu tô com saudade já de fazer isso em você, cara Foi brava Você tá com saudade e eu já tô acostumando Você vê que eu nem erro mais Vou ligar pro meu doutor aqui Você parou a carteira do Dorflex Deixou embanhar a espada de novo aqui Ai, mano, não é possível que não entre um peixe, porra Tá entrando, porra Tá, tá, tá Super bom Eu tô achando... Porra, tô achando massa Que graça, velho Serra da Mesa Feelings Porra, eu arremessava e vinha na dele Arremessava e vinha na dele Ai... Vamos pegar mais um ali? Não vai dar tempo nem de sair o ardor Chama? Ó... Boiola Não vai dar tempo nem de sair o ardido É brincadeira, mano E não vai ter dublê, não Não vai ter dublê, não Pula, bonitão, em cima da linha dele Cara, onde o cara arremessa tem peixe, velho E rola e toma mais uma Aô, pacoso Vem cá que não vai dar tempo nem de ele esquecer da dor, da pancada É o peixe, velho É a braba, é a braba, é a braba, é a braba Charutou a braba Ai, papai Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não é possível, velho Um oferecimento, Pedro da Conta É a braba, menino, é a braba Não é possível que o cara tenha um radar para o peixe, velho Quando ele arremessa tem um peixe parado Não, não, para de chorar, cara Porra, bicho Ô, Felipe Eu gosto de bater nos outros Mas eu tenho dó de bater em quem chora, bicho Vai lá, vai bonitão Muito obrigado Nem para estourar um peixe para mim ali Desembanhamos a espada Meu Deus do céu, velho Vai, vai, vai Eu vou, eu vou Vou zarando aqui Vem cá, vem cá, vem cá, que bonitíssimo Ah, eu estou prestando atenção em outra coisa Tá se acabando, velho Nossa, eu estou ficando profissional, moleque Eu estou ficando profissional, velho Quer trocar de braço? Não Então, tá bom Então eu vou pegar outro Não vai dar tempo nem de esfriar Chama É impossível, cara Se ele arremessar na terra, ele pega um... Ele pega um calango Já embainhamos a faca Sai Olha Vale quantos? Pegou mesmo Isso Ainda soltou no pau, velho Eu vou lhe falar Burro carregado de açúcar até o peide doce Quando o cara está na merda, bicho Olha só, velho O gavião pegou e soltou isso dele no pau agarrado Eu tentei tirar ainda, cara Bicho, dá licença aqui Ainda vou pegar um peixe Só para a gente poder completar esse momento Oi, travou Não, ele botou na fresta, ele falou, peraí Peraí, vou lascar com esse lazarento inteirinho Deixa eu fazer direito Vai, gavião Não, amigão Vai Ó, ó Não, não, não Eu arremessei ali agora E o gavião ainda passou por cima que foi só para benzer a isca Ele falou, vai, pega Lobó Pega, cara Não é lobó não? Ó, as traíra, as traíra me... Não, é lobó Já viu? Já Conheço É, cara É um paque Não, não, não solta não Nossa, mano Você está de brincadeira Vamos embarcar, vamos embarcar Esse cara pode pescar no deserto do Saara Parece um açúcar no meio da areia lá Não é possível, cara É a brava, a chiquenina brava, menino Pensa no ar que pegou peixe essa temporada Rapaz, bonitão Calma, calma Calma Vou fazer um negócio com você Em homenagem a um grande amigo meu Um cara que eu gosto pra caramba Aqui, ó Cheiro de peixe, cara Cheiro de tucunaré Vai lá, vai Muito obrigado Onde o tucunaré arremessa, tem um peixe Onde eu arremesso, tem toco Desembanhei Tem Gavião Desembanhei a espada Isso Bora tomar uma e esquecer isso aí Posso? E o Marrenta falou que o peixe estava do lado de lá, né? É, eu não falo mais Fica paradinho, fica paradinho, por favor Isso Ai, caramba O que mais? Embanhemos a espada? Oito a dois? Oito a dois Pô, eu tenho que colocar pelo menos uns dois chapuletados nesse mundo Eu não sei mais pra onde arremessar, porque onde arremesso não tem peixe Tu quer que eu vá asser no seu coach? Eu vou falar Vou falar Se quiser eu falo Pior que tu sabe que qualquer lugar que tá sendo arremesso vai é pra sair, sabe? P*** esse peixe Ai, é a braba Você tá doido, velho Felipe, eu gosto tanto, velho, dessas competições nossas Eu acho massa Eu vou pisar nas tuas varas, hein? Vou apelar, vou apelar Deixa eu falar Tu tem que pescar com as varas maduras, p*** Essa tá verde, hein? Vou apelar, vou apelar Opa Pega, pega Mas não pegou ainda? Pegou, calma Meu Deus do céu Calma Pega estes Pegaste Cara, não é possível, velho Olha, Felipe Se não é arremessar os dois dentro do aquário Deixa eu falar No aquário Vai entrar na tua isso, não vai entrar na minha Deixa eu te falar Eu queria perder esse peixe, cara Eu queria Eu não quero embarcar esse peixe Não começa Não começa Se ele saltar e sair, eu vou achar bom Vem, papai Vem, papai Eu tô brincando, papaizinho Eu tô brincando pra deixar ele feliz Pode vir É a braba Não sai uma traíra aqui Olha Nossa, velho As palavras tem poder mesmo, viu, bicho Tu se livrou, Miguel De uma lapada Deus é mais Se livrou Deixa a puletada do nono, hein Vou lá buscar outro Só de raiva Esse agora eu não quero perder mais, não Quer ver? Ó Aí sim, hein Tava na hora, né? A pancada foi bonita Vem Ximaria Calma, moço Obrigado, senhor Sou seu devoto Tu para Poxa, bicho Best Master passou longe agora, hein? Pra você ver O que é a diferença de amizade, né? Eu peguei o meu e falei que queria perder, bicho Pra não te bater Tu pegou e arrastou pra embarcar, cara É Cara, que covardia É o que eu tô, meu filho Eu tô três voltas atrás E o pit stop tem que fazer ainda Que covardia, bicho Vou pegar um aqui então Só pra você dar um e eu dou outro Uma reta se acaba Ó lá Falei, ó Falei que eu ia pegar um que você Você pode bater, bicho Agora tu bata devagar, viu? Bata devagar Ô, bicho Cagado Cara, eu não faço a mínima ideia Como esse peixe conseguiu pegar essa isca Pô, e nem soltar não consigo soltar Ih, ainda dá tempo, ainda dá tempo Ainda dá tempo Não, do dublei já foi Não, do dublei já foi Não anula mais Mas cada um dá uma Rapaz, vou te falar, viu? Que peixinho pra prender uma isca isso aqui Vem, vem, vem Meu Deus do céu Olha este chaveiro Eu nem posso acreditar Olha o cheirinho pro pai aqui Cheirinho de neném De bundinha e de neném Bora continuar pescando Passa pra frente aqui Não vou continuar pescando Ah, não? Nós temos um ato A cumprir Ah, então tá bom Então tá bom, tudo que é pra isso, bicho Porque eu te aliviei Duas vezes, inclusive Que era pra eu ter pegado este peixe ali Mentiroso Estava com saudade? Nem um pouco Vai, vai, dá Relaxa É igual tomar injeção Tem que ficar relaxado É porque tu já acostumou, porra Pra mim é algo novo Eu sou bom nisso, velho Eu sou bom nisso, velho É bom demais Eu sou bom nisso, velho Eu que eu digo Eu precisava ter mais oportunidades Ai, eu não alivio mais não Até agora eu vou tirar esse peixe Vou folgar a fricção Tirar no boga Essa próxima lapada Vai ser bonita Tá doendo, né? Arde, velho Porra, velho Ai, meu Deus Misturar cachaça com... É porque ontem quando a gente Teve essa ideia Não imaginou Eita Peixaço, cara Perdeu? Peraí, peraí Abaixa a linha Abaixa a linha Ele acertou a boca na isca? Acertou Fiz boa tudo Vamos ver se tem um dublê Se tem um... A fêmea junto Tá atrás, tá atrás, tá atrás Vai, 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 vai Não para Passa por cima, ó Passa por cima da menina Manda de novo lá A sua tá agarrada? Tá Manda lá, manda lá A fêmea Porque o macho era esse Ai, caraca, velho Ele sugou aí Isso que não pegou, velho Olha lá, olha O rebojo dele Ah, esse peixe não volta Isso aí não Isso aí não Se ele tiver num ninho ali Ele volta Mas só para... Sim Como eu te disse Daquela outra vez Você perdeu o peixe Tem duas notícias Uma boa e uma ruim A boa é que você vai esquecer a dor Do que você perdeu Ah, ruim é que para esquecer essa dor Vai, vai embora Quanto é? Nove Nove Você já ouviu falar em sábio de luz? Aqui, ó Não, aqui, ó Eu vou quebrar essa vaga nas tuas costas É? Você achou bom? Não achou aquela que você me deu? Você não falou que era profissional? Olha aquele peixe Oh, tá começando a ficar dormente, velho Caraca, cara Olha aqui como é que tá roxo Tá P***** bicho F***** O braço é seu Amorteceu já aqui, velho Fala, Felipe Não tá mais nem doendo Só tá machucando Machuca mais o coração, a alma do que o braço agora Ai, caralho Ai, que delícia de pescaria P*****, perdi dois pechaços Perdeu mesmo Como é que não sai um lobodo ali? Explica Tu quer matar na chicotada o peixe? Olha lá É assim que pega, p***** Tu não sabe pescar, 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 p***** É inacreditável futebol clube É assim que pega, p***** Aprende como é que arremessa Ele deu-lhe uma lapada Desnorteou o peixe É assim que pesca, p***** Tu não sabe pescar, p***** Cara Essa Não, e a isca ficou parada Não Eu acho que ele ficou olhando assim, mexe Mexe Quando eu tô aqui Quando o Nelson, né É a braba O cara vai lá e assiste o Nelson O Nelson fala assim, ó Interessante de um flipcast Pra você amortecer a queda da isca Pra não assustar o peixe Aí ele vai lá e faz assim, ó Aí o peixe vem Mas, ó Deixa eu mostrar primeiro ele aqui Vamos falar sério a primeira vez no programa Engraçado que Que Claro, o Nelson é Não, eu tô É a referência Pra pescar o tucunaré Só que minha percepção para o tucunaré E isso é um dos motivos de eu ser apaixonado nesse peixe É que não existe muita frescura pra pescar o tucunaré É E por ser extremamente curioso e agressivo Você pode acertar isso dando a lapada Vai, 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 vai Chega de resenha, vai Vai, 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 vai Dele, dele, dele Acaba com isso logo Ah, tu tá aí contando, né, Marreta O Marreta Baita de um sem vergonha mesmo Tcharam 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 É gordinho Nós maltrata Nós maltrata Aqui não Aqui não, porra Eu tô achando que o pessoal do sul torce pra mim, sabia? Não Não, Deus desceu aqui falando Vai garotão, pode ir pescar hoje Você tá doido! Calma que eu ainda vou pegar os 70ap hoje. Tô guardando melhor pro final. Eu não tenho mais nada pra falar. Embanhei a espada. Você tá doido, velho. Embanhei a espada do samurai novamente. Tem coisa que só cachaça faz por você, né? Vamos lá, bicho. Bora, vamos lá! Daqui pra frente, só pra trás agora, hein? Que pena! Olha, não há nada tão ruim que não possa piorar, Felipe. Calma! Ó, lá, de novo, ó. Eu perdi até as forças, velho. Não, se pega ali agora, eu juro, bicho, que eu ia deixar ele enrolar e perder, eu não ia tirar esse beijo, não. É, moçada, finalizamos aqui a pescaria. Último dia em Barcelos. A nossa brincadeira foi divertida, mais divertida pra você do que pra mim. Devo confessar que eu gostei bastante. Você não vai parar, não? Enquanto você tá falando, se eu pegar um, tá valendo. Tô me encerrando aqui, pessoal. Saí com derrota. Quanto deu aí, Harrison? Tu que fez a contagem? Dez a quatro, eu acho, né? Dez a quatro. Quer que eu conte aqui? Dá pra contar. Tá marcado aqui. Pessoal, cada vez estourada foi um ponto. Agradecer o Hora da Pesca. Agradecer o Harrison, agradecer o Marreta, que tá por trás aí da pescaria. Também o Barco Nativa, que nos proporcionou essa pescaria. Sim, claro. E, por favor, se inscreva no canal Salto Ficha em Brasil e também aqui no Hora da Pesca, se você estiver assistindo aqui. Se não estiver aqui, dá uma olhadinha lá no meu canal. Tem muita pescaria no Brasil. Se você estiver assistindo pelo dele, vai lá no nosso e se inscreve também. Exatamente. Vamos fazer essa troca aí e, inclusive, isso é uma coisa que a gente já vem fazendo e quer fazer com mais pessoas. Quem sabe daqui a um tempo vocês vão ver mais pescaria com outros pescadores aí pelo Brasil. A ideia é a gente sair para pescar com todo mundo, né? Que bom. Gostei. Você gostou? Gostei. Eu achei bacana. Tomei as lapadas, mas tá bom? Você também. Pra mim, essa brincadeira que a gente fez hoje volta de novo a essência do que de fato é a pescaria. Sem dúvida. Em um tempo em que todo mundo quer ser profissional de pesca, fazer o que a gente fez hoje. Tirar essa abelhinha para ela não te matar, você já se lascou tanto. Fazer essa brincadeira que a gente fez hoje, sorrir, brincar com amigos e etc. Sem dúvida. Volta de novo a essência do que é de verdade a pescaria. E a gente faz isso pra vocês, né? Por isso o pedido. Poxa, deixa o like. Não é possível que esse sinal de roxo que esse menino vai pra casa. Não vale um like. Ficado de garatéia. Ficado de garatéia. Tudo que podia dar de ruim com o rapaz dele. Eu tô esperando a revanche, bicho. Marca essa revanche, porque... Você já viu que no Tucunaré... Não tá dando certo. Não vai dar. Vamos ter que ir pro lugar da traíra e do roubalo. Para de insistir no Tucunaré que eu vou te falar. É daqui pra pior. É daqui pra pior. Isso é uma questão que sem orgulho de... Ah, eu sou melhor, eu sou pior. Isso, aquilo. Sem inveja um do outro. A gente compartilha conhecimento, compartilha... E o lance ser melhor ou pior não existe. Não, não existe. Não existe. De fato a gente pesca... Mas eu tenho que admitir que conhecimento do tempo de pescaria faz diferença. Sim, sim. E sorte. E sorte também. Inclusive eu perdi dois peixes bons, né? Hoje a gente pescando ele perdeu dois muito bons. Eu perdi um ali agora muito bom também. E na pescaria, durante a semana no Nativa, que a gente gravou programas de verdade no Nativa. O Nativa aqui foi só resenha. No Nativa a gente gravou de verdade. O Felipe pegou o maior peixe da semana. Arrancou o maior. Então assim, acaba que vai muito de sorte. E eu decido realmente pescar quando eu tenho que te bater. Quando eu tenho que dar lapada, eu me esqueço. Mas foi legal. Foi uma semana difícil. A gente tá pegando o rio bastante seco. Agora a gente achou um lugar que tá com um pouco mais de água. Mas foi uma semana bem ralada. Mas saiu peixe. Gente, então vocês vão ver aí, tanto nos programas do Hora da Peça, quanto no meu YouTube, essa pescaria toda aqui. Bora tomar uma, meu irmão? Muito obrigado. Foi um prazer novamente encontrar com vocês. Aqui na Amazônia, melhor ainda, que é um lugar que eu tô aprendendo, tô conhecendo. Vai embora com o meu autógrafo no braço. Rapaz! Vejam lá no Instagram. Vocês vão ver as fotos disso aqui amanhã. Valeu, galera. Inclusive, coisa legal de se dizer. O Harst deve deixar aí embaixo da tela. Segue lá o meu Instagram, o Instagram do Harst e do Felipe. Essa resenha todinha que a gente tá fazendo, a parte mais engraçada dela, geralmente a gente solta no Instagram, que no YouTube a gente não vai conseguir soltar tudo isso no YouTube, né? Mas no Instagram tá lá. Muito obrigado a todos vocês, quem tá no canal do Soulfish, quem tá no casal do Hora da Pesca. A gente faz isso pra vocês. É muito gostoso se fazer. Às vezes a gente sofre muito. É um sol absurdo. Mas é gostoso. Indiscutivamente é gostoso. Principalmente do jeito que a gente foi hoje, que foi muito sorriso. Muito obrigado a todo mundo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo Soulfish Brasil e Hora da Pesca. Valeu, irmão. Bora tomar uma agora. Agora nós merece. Tchau. Tchau.